Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, realmente quando nós fazemos questões sobre visões estratégicas obtemos respostas. Afinal, não foi preciso, nós costumamos dizer no fim, já vamos muito longos nesta audição e não foi preciso irmos muito longos na audição para termos matérias substantivas. Certamente que o Sr. Ministro está familiarizado com aquele efeito de sombra que sempre que um deputado do PS fala entram as questões comerciais, eu não tenho necessidade de aparecer na televisão e portanto chamo-lhe só a atenção de todos da importância que é o Sr. Ministro partilhar aqui connosco essas questões estratégicas que naturalmente outros partidos poderão ter visões diferentes e confrontá-lo. Poderão achar que a estratégia que elencou aqui não é a mais correta e dizer outra. Eu não tenho muitas expectativas que isso venha a acontecer, mas acho importante. Uma última questão, Sr. Ministro, que tem a ver com o seguinte. Existe também um paradoxo em torno da TAP, ao contrário do que se pensa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde há muito, muito tempo a tentar falar do muito e do bom que fizemos na TAP. Dos bons resultados que tivemos, da coragem que tivemos em decidir na altura e portanto queremos ser mesmo os primeiros a colocar-lhe aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Em que medida é que são importantes, sem-lhe perguntar detalhes daquilo que não devemos perguntar porque ainda vai em matéria muito embrionária, mas da reconfiguração de capital que vai ocorrer, qual é a importância da manutenção do hub, da manutenção da sede e dessa questão que o Sr. Ministro falou que é tão importante da bandeira de Portugal continuar a voar. Sr. Presidente, não utilizarei mais da palavra. Muito obrigado.